Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Então, nessa aula eu vou estar falando das notas sustenido. Vou falar das notas sustenido e eu vou falar também da afinação do baixo. Eu vou mostrar o afinador para vocês aqui. Então, vamos lá. Primeiro eu vou falar do sustenido. No baixo, em qualquer instrumento que tenha a mesma afinação, tipo o mi é lá, o mi é lá, é o ré, o sol, o si, o mi. Sempre que tiver isso, a nota mi não tem sustenido e a nota si também não tem sustenido. Então, pessoal, vamos começar. A gente, eu vou começar pela corda mi até chegar no mesmo sustenido que eu fiz aqui no grave. Então, primeiro sustenido, eu vou começar com fá sustenido. Agora, sol, lá sustenido. Lembrando, si não tem sustenido. Então, dó sustenido, ré sustenido e o fá sustenido. Então, vamos lá para a próxima corda de baixo. Olha lá. Então, essa corda é a lá, viu, pessoal? Então, essa primeira que eu toquei agora é a mi e essa é a lá. Vamos para lá. A lá tem lá sustenido. Lembrando, si não tem. Então, vamos para o dó sustenido, ré sustenido, mi também não tem. Então, vamos para o fá sustenido, a gente vai para o sol sustenido e depois a gente vai para o lá sustenido. Então, a gente vai agora para a corda ré, viu, pessoal? Então, eu toquei já a corda mi, a corda lá e agora vamos para a corda ré. A corda ré tem ré sustenido, mi não tem. Então, vamos para o fá sustenido, tem o sol sustenido, a gente tem o si, a gente tem o lá sustenido, o si não tem sustenido. Então, a gente vai para o dó sustenido e a gente vai para o ré sustenido. Agora, a gente vai para a última corda aqui do baixo, pessoal, que é a sol, a corda sol. Então, todas as cordas do baixo são, desde a de baixo, sol, ré, lá e mi. Então, vamos para a última corda com o sustenido. Sol sustenido, lá sustenido, si não tem, então vamos para o dó sustenido, ré sustenido, mi não tem, então vamos para o fá sustenido e o sol sustenido. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, mas para mostrar a afinação mesmo e as notas sustenido. Então, pessoal, como eu estava falando, eu ia mostrar o afinador. Você pega o afinador e você vai afinar o seu baixo. Como você vai afinar o seu baixo? Você vai colocar esse afinador aqui na mão do seu baixo. Está vendo? Aí você vai ligar ele. Depois você vai trocar as cordas, tipo o sol, você vai ter que afinar lá no meio. Sol. Ré. Tem que afinar. Sol, Ré, Lá. Aí eu tenho que puxar mais. E o Mi. Deixa eu ver, pessoal. O Mi. Ó. Lá. E o último é o Mi. Viu, pessoal? É simples. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, desse vídeo. E até a próxima. Tchau.